Fala família meu Brasil de Histórias, estou aqui no cemitério São João Batista no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro para gravar para vocês aqui o túmulo do carnavalesco Clóvis Bornai então vamos que vamos família porque a luta é essa e a vitória é certa para todos nós um grande abraço a todos, aqui o Elson Rocha para o canal meu Brasil de Histórias ele que nasceu no dia 10 de janeiro de 1916 em Nova Friburgo, Rio de Janeiro e faleceu em 9 de outubro de 2005 aos 89 anos ele foi idealizador do baile de gala no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1937 era considerado do mestre em fantasias de carnaval ganhou tantos concursos que acabou sendo declarado concorrente de honra, não sujeito a premiação ele foi fundador da torcida organizada do Flamengo, a Flaguei isso aí família, o túmulo do carnavalesco Clóvis Bornai e de seus familiares mais um família catalogado para o canal meu Brasil de Histórias essa é a nossa homenagem a esse personagem da história do Brasil Clóvis Bornai deixa eu filmar o QR Code para vocês ao contrário do que muitos pensam a Flaguei não foi a primeira torcida gay do Brasil a primeira torcida gay do Brasil foi a Collie Gay, que era a torcida do Grêmio a Flaguei, se eu não me engano, ela foi fundada em 1979 por Clóvis Bornai aqui o nome dele e dos familiares vou gastar um pouquinho, pegar um ángulo melhor para vocês isso aí família, aqui é o Elson Rocha para o canal meu Brasil de Histórias desejo um grande abraço a todos e uma ótima semana valeu família, tamo junto sempre valeu família, place um grande abraço e um abraço e um abraço